De janeiro a março deste ano, Pernambuco registrou 896 homicídios. O número é 27,6% menor do que o do mesmo período do ano passado. A estatística foi divulgada pela Secretaria de Defesa Social nesta segunda-feira. Uma redução bastante expressiva nesse primeiro trimestre de 2019. De um ano, 2018, que já houve uma grande redução nos crimes contra a vida. E agora, no primeiro trimestre de 2019, nós observamos uma redução de mais de 27% nos números de homicídios aqui no Estado inteiro. Então, todas as regiões do Estado, elas observaram reduções bastante expressivas. E um destaque todo especial para o Agreste, em que houve uma redução no trimestre de 2019 de quase 32%, quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2018. Na avaliação mês a mês, Pernambuco teve em março 316 mortes violentas, 14,4% a menos do que março de 2018. Mas na comparação com fevereiro deste ano, houve um aumento de 13%. Os dados divulgados também apontam que o mês de março de 2019 teve a menor taxa de feminicídio desde 2004 aqui no Estado. Mesmo assim, foram registradas três mortes de mulheres no mês passado, que também foi marcado pelo aumento das denúncias de violência doméstica. 3.681 casos foram relatados à polícia. Nós entendemos que isso é o fortalecimento justamente desse trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Defesa Social, em parceria com a Secretaria da Mulher, incentivando para que as mulheres efetivamente façam registro. Porque a partir do registro é que nós podemos trabalhar e evitar mortes, evitar novas agressões. Então esse trabalho tem contribuído para que a gente possa melhorar a nossa qualidade do serviço e contribuir na confiança que a população tem no trabalho policial e a gente avançar contra a criminalidade. Em 94 cidades e em Fernando de Noronha, nenhum homicídio foi notificado aqui em Pernambuco no mês passado. Aquele dedo da caixa que fica... Aquele dedo da caixa que fica... Aquele dedo da caixa que fica...